Valerian é um filme bastante interessante, principalmente pra galera mais nova, né, que curte esses atores aí, por exemplo, como Caio De La Ville, Danny Dean, e também tem um lado de humor que é o que, na verdade, eu tô me apegando pra estar assistindo o filme nos próximos meses. Tô torcendo pra, não sei, algo do estilo, por exemplo, Destino Júpiter, né, aquele filme horroroso que a gente teve mais ou menos nessa mesma pegada há meses atrás. Mas antes de eu continuar falando, resta nós lembrarmos que, dentro dos detalhes do filme, nós vamos nos deparar diretamente no século XXVIII, onde Valerian é um agente viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira Laureline, por quem é apaixonado em defesa do planeta Terra. E quando são atacados por bandidos intergalácticos, chegam ao planeta Alpha, assim precisando acabar com uma operação comandada por grandes forças, que desejam destruir os sonhos e as vidas dos 17 milhões de habitantes deste planeta. O filme é dirigido por Luke Benson, aquele mesmo que também esteve à frente de O Quinto Elemento, Nikita criada para matar, busca implacável e carga explosiva. No elenco nós teremos com os protagonistas Danny Dian e Carl DeLavine, Cleve Owen e, acredite se quiser, Rihanna. A previsão de estreia do filme é para o dia 20 de julho de 2017. Resta nos aguardarmos. Ultimamente, também tenho que dizer para vocês que os filmes que a Carol DeLavine tem feito, olha, eu já me preocupo sempre quando ela está ali no elenco. Olha, Cidades de Papel, Esquadrão Suicida e outras coisas mais. Olha, menina considerada topzinha lá na Inglaterra, uma das atrizes mais lindas do momento, eu acho exagero isso também, também aqui no Brasil pegou um ligeiro apelido de bissobrancelha. O próprio Danny Dian é um ator que também não tem feito lá grandes coisas ultimamente. E como eu disse lá para vocês, o filme é uma mescla aí de... sei que a gente pode chamar de ficção científica, com um pouco de bom humor, com aquela levada principalmente para o público adolescente. É isso que a gente vai ver em Valyrie. Mas, prefiro aguardar para fazer maiores comentários depois no review aqui do canal. Por isso, caso você ainda não estiver inscrito, inscreva-se já, participe comigo nos comentários e não esqueça de deixar aquele joinha. Está combinado? Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho